Música Ficamos uma boa preparação Jou com mais de 40 dias de treinamentos e alguns amistosos E já ir para a Mar del Plata totalmente focada Foi muito bom, principalmente na parte física Onde todo mundo chegou, ou depois de chegar de uma forma física ótima Com certeza é um fator que pode nos ajudar muito Música 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 Eu acho que ele treina bastante Isso faz questão de que a qualidade dos treinamentos seja muito alta Então você sente que a cada treinamento a gente está melhorando, está crescendo E a medida que está no aspecto tático A nossa defesa melhorou bastante também Então estamos jogando de uma maneira um pouco mais responsável Sem perder a nossa criatividade Então eu acho que essas são as principais mudanças que a gente teve Com a luta Música 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 Música